E aí galera tudo bom no vídeo de hoje aqui eu recebi um pedido de um desculpa o barulho aqui tá que eu tô para o lado de fora de casa eu recebi alguns pedidos de pessoas que andam compraram casas e não estão conseguindo entrar em casa eu tô até com péricles aqui hoje gravando e recebeu esse pedido porque as pessoas compraram uma casa e não consegue entrar como que faz para você não abrir a porta para entrar tá é o primeiro de tudo o trinco tá é algumas tem esse formato algumas são redondo cada um é de um jeito mas no geral você vai girar ela para baixo ó e ele abre ó tá tá vendo ó vou mostrar pelo lado de dentro que tá menos barulho para ficar mais fácil de vocês entender ó você gira e puxa ou empurra se você tá do lado de fora aí falar mas aí a casa tava trancada aí você tem que achar qual que é a chave da casa né aí como que funciona se você tá abrindo você vai girar para dentro da porta o lado de dentro da porta quase nunca eu para fora você vai girar e aí abre entendeu calma péricles tá tentando entrar aqui ele não sabe abrir a porta o que que é um negócio que eu quero já deixar avisado aqui que às vezes algumas pessoas podem passar por uma certa dificuldade que é é algumas chave dão duas voltas tá então quando a chave tá dado duas voltas para abrir você tem que dar duas voltas também não funciona ó aí abriu ó se você pega por duas voltas e só gira uma não funciona tá vendo então fiquem atentos lembre de sempre girar para baixo se for redondo você vai girar para dentro da porta lado da porta sempre tá algumas é para lá só que aí é porta que é feita errado né aí você já tem que comprar sabendo que você tá comprando coisa feita errado mas basicamente é isso aí cara você gira chave aqui ó uma ou duas voltas tá e abre a porta com tranquilidade para poder entrar na casa de vocês beleza valeu